Quênia suspende o escaneamento de óleos da WorldCoin no país e, segundo autoridades do país africano, a medida é uma precaução para garantir a segurança pública. França, Reino Unido e Alemanha também investigam o projeto. Então, a grande verdade é que o governo, né, assim, os governos pelo mundo todo, eles têm acesso a todos os seus dados, todas as informações. Eles podem te intimar, te citar em processo para você comparecer e já era e dane-se, né, seu tempo, sua vida. Eles invadem a sua privacidade o tempo todo. Você não ganha um centavo por isso. Você paga impostos para sofrer esse abuso de privacidade. E quando vem uma empresa que quer pagar você para você fornecer seus dados, eles estão te pagando e não estão obrigando ninguém. Agora, quando você está do Estado, você é obrigado. Você que paga e ainda você é obrigado a fornecer seus dados, suas informações. Agora, quando é uma empresa que está pagando para o pessoal, não, aí é o risco. Ó, aí é o risco. A segurança pública, isso é muito perigoso. Cara, faz quem quer. Ninguém está sendo obrigado a nada. Os caras estão pagando aí. Quem quiser que faça esse negócio. Ah, Marcos, mas essa WorldCoin aí, não sei o que eles vão fazer com os dados. Eu também não vou compartilhar meus dados com essa empresa, não. Ah, mas eles estão pagando 250 pila. Dane-se, eu não vou compartilhar meus dados com essa coisa aí, não. Eu não vou registrar minha íris. Eu me recuso a esse tipo de coisa. E eu acredito que isso daí é um projeto do capeta, né? Para pegar os dados da população toda e depois dominar o mundo. Pode ser. Mas, mas de qualquer maneira, eu não penso que isso daí deva ser proibido. Cada pessoa faz o que quiser da sua vida. Pô, os caras estão pagando o governo e já roubam os dados de graça. De graça não. Você paga para o governo pegar seus dados e invadir sua privacidade? Eu não sou a favor de fazer isso. Mas também não sou a favor de proibição. Faz quem quer. E a liberdade das pessoas? Ah, mas estamos aí pela democracia e o bem da população. Não, democraticamente. Então, ver com as pessoas se elas realmente se recusam. Pergunta para as pessoas que venderam os dados, se elas queriam vender. Ninguém foi obrigado a nada. Mas sempre mete essa história aí. Ah, é para a sua segurança. Lógico. O governo nunca vai chegar com nada para falar assim. Ah, isso daqui é para o seu mal. Isso é para o seu mal e só vai favorecer o governo. Não, eles sempre vão vir com a história. Obviamente. Não, isso daqui é para a sua segurança. Isso daqui é para o seu bem. Nunca é para o mal. Nunca, 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 nunca. Obviamente, quem faz o mal não vai assumir o mal.